Já imaginou viver em um mundo onde a magia tá em todo canto? E se você for mulher, ainda vai poder usar a magia sem problemas. Mas se for homem, conforme você usa os seus poderes, você simplesmente enlouquece. The Wheel of Time, ou a Roda do Tempo, traz essa peculiaridade em sua trama. Então fica comigo até o final, que eu vou te falar, sem spoiler, porque muita gente considera que essa vai se tornar a próxima Game of Thrones. Agora pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd, e a Roda do Tempo é uma mistura de ação, aventura e drama, e foi produzida pela Amazon, além de estar com uma avaliação de 7.2% no IMDB e 83% no Rotten Tomatoes. A Roda do Tempo é uma adaptação da coletânea de 14 livros com o mesmo nome de Robert Jordan. A série iniciou em 2021, e até o momento da gravação desse vídeo ainda não finalizou. Ela já tem duas temporadas, com oito episódios cada uma, e a sua terceira temporada está confirmada pela Prime Video. Os episódios também são bem longos, cada um dura cerca de uma hora. A Roda do Tempo é uma daquelas séries que não temos apenas um protagonista, e só uma história rolando, sabe? E nós temos pelo menos quatro ou cinco personagens que a gente pode considerar como sendo personagens principais. Em alguns momentos da história, eles estão todos juntos e caminhando para o mesmo objetivo. Em outros, cada um segue o seu caminho. Ambientada em um mundo exuberante e complexo, a Roda do Tempo nos leva para uma realidade onde o poder pode ser tão destrutivo quanto construtivo. Nesse universo, são poucas as pessoas que podem manusear o chamado poder único. Se isso não fosse o suficiente, na atualidade, somente as mulheres conseguem canalizar o poder único sem enlouquecer. Mas nem sempre foi assim. No que eles chamam de A Era das Lendas, um experimento dá errado. E a organização das Essadais, composta apenas de mulheres canalizadoras, libera no mundo a energia maligna e poderosa do Shaitan, ou Tenebroso. O oponente do Criador de Tudo, Terim Telamon, conhecido como o Dragão, e liderando um grupo de canalizadores homens, chamado do Saidin, consegue selar novamente o Tenebroso. Mas antes de ser selado, ele contamina o Saidin. Desse momento em diante, conforme os homens vão canalizando, eles vão enlouquecendo. Eventualmente, todos os canalizadores homens morrem, e assim, as Essadais guiam o mundo pra fora dessa Era Sombria. Mas, uma profecia surge, dizendo que um novo dragão vai surgir, e ele vai derrotar e selar de vez o Tenebroso. Mas também vai destruir o mundo, uma segunda vez, sendo corrompido pela magia do Tenebroso. As mulheres que conseguem canalizar o poder único, são iniciadas e ensinadas pelas irmãs Essadais, na Torre Branca. Tipo Harry Potter, fazendo pequenos atos mágicos, e sendo convocado pra Hogwarts. Elas, também tem que passar por uma espécie de teste bem complicado, pra aí sim, poder se juntar verdadeiramente à ordem das Essadais. As Essadais, são governadas por uma líder, que se senta no trono de Amerlim. E elas são divididas em sete ajates, como se fossem as casas do Harry Potter. Cada Essadais, com exceção das vermelhas, tem o seu próprio guardião, sendo sempre um homem que acompanha elas. O trabalho de um guardião, é meio que tapar as vulnerabilidades que as canalizadoras têm. Eles são tipo um tanque, protegendo um mago num jogo de RPG. E também é criado um laço, entre uma Essadais e o seu guardião. E eles passam a compartilhar, até mesmo os pensamentos. Tá curtindo as comparações? Me diz aí nos comentários se tá dando pra entender. Com tudo isso que tá rolando no mundo, uma nova organização surgiu. Autodenominada Os Servos da Luz, ou Os Mantos Brancos. Essa ordem militar afirma que todos que se envolvem com o poder único, são servos do Tenebroso. E por isso, devem ser extintos. E olha que os caras são muito sanguinários. E pra te dar um pouco mais de contexto e informação sobre o Tenebroso, ele é tipo o Sauron. Ele comanda o lado negro da magia. E também tem os seus Nazgûr. Outra comparação é que ele seria quase que o Valdemort com seus Comissais da Morte. Esses seguidores também são conhecidos como Tenentes do Tenebroso. Ou então, os Amaldiçoados. Falando um pouco mais dos personagens dessa aventura, nós temos a Morenha Sadai, interpretada pela atriz Rosamund Pai. Você talvez se lembre dela por ter feito Amy Dooney em A Garota Exemplar. Morenha faz parte das Ajais Azuis, que tem por objetivo a busca pela justiça. E elas também interferem diretamente no mundo. Ah, você quer saber um pouco mais sobre a Ordem das Essadais? Eu tô pensando em preparar um vídeo sobre cada uma dos Ajais. Falando sobre a cor, a função, o tamanho, as outras curiosidades que tem sobre elas. Tá interessado nisso? Me fala aí nos comentários pra saber se é algo que você quer. Len é o Guardião da Morenha, interpretado pelo ator Daniel Henney. Você talvez se lembre dele por ter feito Matt Simons em Mentes Criminosas. Os dois estão atrás do Dragão Renascido. Depois de passarem por vários lugares, eles acabam ouvindo boatos de que o Tenebroso tá caçando um jovem no distrito de Dois Rios. E então, eles decidem investigar e encontram um grupo de quatro amigos. Ranjel Thor, interpretado pelo ator Josh Stradowski. Você talvez se lembre dele por ter feito Nicolas Capa no filme Gran Turismo. Matt Coulton, que é interpretado pelo ator Dona Finn na primeira temporada. E por Barney Harris na segunda. Perrin Aybara, interpretado pelo ator Marcus Rutherford. E Egyven Elver, interpretada pela atriz Madalene Madden. Depois de um ataque de um exército composto por 300 trologos e sem conseguir determinar qual dos quatro amigos é o Dragão Renascido, a Morenha decide levar todos eles para a Torre Branca. E é assim que eles embarcam em uma aventura. Ah, e eu não preciso te dizer que o caminho não é fácil, não é verdade? Eu não quero te falar demais e correr o risco de te dar spoiler. Mas não pensa que a série só tem isso. Muitos outros grupos e cidades aparecem ao longo do tempo. Até criaturas mágicas como o Loyal, que era um Ogier. Uma espécie de ogro super simpático e engraçado. Ou então o Spade, que também são conhecidos como Midral. Ou os sem olhos, que são líderes dos exércitos dos trologos. E ainda tem muitos outros que devem aparecer nas próximas temporadas. E pra aguçar ainda mais a sua curiosidade, ainda vou te dizer mais uma coisa. É aqui que realmente começa a história de A Roda do Tempo. Eu fiquei impressionado com a riqueza de detalhes, a ambientação, o figurino. E principalmente a qualidade dos efeitos especiais que a série traz. A Amazon está investindo pesado e acreditando muito nessa série. E é justamente por isso que eles estão demorando dois anos pra lançar cada temporada. A primeira saiu em 2021. A segunda saiu em 2023. A terceira, apesar de já estar confirmada, ainda não tem uma data oficial. Mas a comunidade acredita que ela deve ficar disponível só em 2025. Outro aspecto bem interessante da série é a diversidade cultural apresentada. E de forma natural, sem forçar nada. Junto com isso, as personagens femininas são muito fortes e muito bem trabalhadas. Eles não pegaram um personagem masculino e colocaram uma mulher só porque sim. Além disso, a série traz muitos conflitos tanto cultural quanto político. Como, por exemplo, quando a corte de Kairain faz uma competição pra buscar um objeto importante prometendo riqueza. Como forma de desviar a atenção do povo que tá sofrendo e morrendo de fome na porta da cidade. Ah, e eles sabem que o objeto nunca vai ser encontrado. Ou os conflitos políticos e as tramas entre as ajais das reis sadais pelo trono de Amerlin. E o controle da Torre Branca. Cada episódio da série também é bem longo, com mais de uma hora cada um. Igual os episódios de Game of Thrones e House of the Dragon. Apesar dessa comparação, os episódios não têm tanta informação como os gigantes de Westeros. Mas não é por isso que eles se tornam monótonos. Pelo contrário. Mesmo não tendo aquela avalanche de informação em cada episódio, eles são bem completos e muito interessantes. Como toda série, a Roda do Tempo também tem seus pontos negativos. A série não traz aquela rede de complexidade que temos em Game of Thrones e House of the Dragon. O que facilita muito pro entendimento da série. Mas ao mesmo tempo, não cria um vínculo tão profundo com os personagens. Alguns também criticam as mudanças que foram feitas durante a adaptação. Bem, eu confesso que não li os livros. Apesar de crer muito. Por isso, é um pouco complicado pra mim falar muito sobre isso. Mas eu posso te dizer que por tudo que eu li e pesquisei, me pareceu que a adaptação foi bem feita, foi muito fiel. Obviamente, eles mudaram algumas coisas. Mas não me pareceu ser nada que mudaria o curso da história. Ou que mudaria completamente tudo. Na realidade, essa crítica me pareceu vir mais daqueles fãs um pouquinho mais radical. Sabe como é que é? E qualquer mudança é um problema. Diante de tudo que eu te falei e sendo obrigado a avaliar, eu daria uma nota 8 pra essa série. E levando em conta que até agora eu só tenho duas temporadas pra avaliar, baseada numa obra literária de 14 livros, a série, no futuro, pode tanto chegar em uma nota 9 ou 9,5, como pode decair até uma nota 6 ou 7. A Amazon tem a faca e o queijo na mão. Eu não sei se dá pra transformar a Roda do Tempo no próximo Game of Thrones. Mas tem muito potencial e isso eu não tenho dúvida. Só depende deles. Talvez eles até consigam dar uma nova obsessão para as ex-crianças que ainda não esqueceram de Harry Potter. Harry Potter? Eu me preocupo com os fãs de Harry Potter porque eles deveriam estar sobre isso até agora. Por isso, se você tá procurando uma saga que combina magia, mistério e um elenco de personagens que você vai amar, tanto quanto odiar, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, então sim, eu acho que essa série vale cada minuto seu. Agora, você sabe exatamente do que se trata a Roda do Tempo. E também sabe se vale ou não a pena assistir. Então deixa o seu like e me diz aqui nos comentários se você vai assistir essa série depois de ver esse vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. E também ativa o sininho. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.